Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vlog TestMotors E hoje galera, vlogzão de atualização oficina Depois da vinheta mais top do YouTube, bora! Galera, primeiro, mil perdões aí por eu estar gravando com o celular Porque a câmera tá difícil acesso agora E hoje é segunda-feira Nosso último vídeo que a gente soltou, que eu soltei Foi de passeio, nós estamos pra Mata da Caburanga Inclusive tá um vídeo muito engraçado Se você não assistiu, assiste lá Deixa um comentário, deixa o like, ajuda aí, dá essa moral E ajuda demais Hoje é segunda-feira, tô na loja Vou atualizar vocês como é que anda aqui a situação Da loja, da Galloper, do Twingo Tamo com esse carro aqui que eu acho que eu não mostrei ainda no canal no YouTube Mostrei no Instagram, mas não mostrei aqui E o HB20, aconteceu um negócio no último vídeo Vou mostrar pra vocês E vou tentar ver se vou conseguir resolver Beleza? Essa semana a gente também vai pra Feira de Santana A gente tá procurando carro pra leno A gente vai pra Feira de Santana Vai olhar umas opções de carro lá Acho que vai dar negócio E o carro de Rubinho, o Honda Accord Ele tá parado, segue parado aí alguns dias já Depois daquele do último vídeo O pessoal da oficina pegou dengue E não conseguiram mexer no carro Pelo menos foi que o Rubinho me atualizou Eu acho que essa semana eles já começaram a mexer O Rubinho disse que ia pra Feira E que se tivesse alguma novidade ele ia me mandar o vídeo Qualquer coisa eu boto aqui pra vocês Beleza? Então vamos mostrar aqui umas coisinhas pra vocês Galera, esse carro aqui é um Peugeot 2008 2020 Acho que é 2021, é 2022 esse carro Esse carro é bem novo de ano 1.6 Cambiozinho Aquele cambiozinho novo da Peugeot que não dá problema É o Aizinho Seis marchas Carrinho bem honestozinho Esse carro galera Ele tem passagem por leilão Quem me acompanha mais tempo sabe Que eu nunca comprei carro de leilão Eu sou um pouco cismado com carro de leilão Mas esse carro ele não é meu Esse carro é de um amigo De um cliente Ele deixou aqui pra gente anunciar Pra gente vender E a situação desse carro É que Ele tomou uma pancada por baixo A suspensão Aí danificou a suspensão toda Principalmente essa roda aqui foi destruída Deve comprar outra Toda a caixa de direção Essa parte de suspensão foi refeita E com essa pancada Estouraram-se os airbags Do carro E aí ele foi pra leilão O pessoal arrematou Arrumou E agora tá um carro assim Bem Vou pegar a cheve pra mostrar pra vocês Mas tá um carrinho bem honesto Por que que eu digo que tá um 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 carrinho bem honesto Porque A tabela FIP desse carro Acho que tá 74 mil Quando eu contratei Esse carro ele tá sendo vendido Por Tá anunciado por 62 mil No Instagram da gente aí Arroba Testemotors E assim É um carro assim Que ele não tem nenhum dano É De lata Ele teve esse problema da suspensão Que foi arrumado E assim Vendendo na transparência Mostrando a foto de antes Que eu peguei com o rapaz Ele me passou Aí é 39 mil rodado Carrinho bem Esse celular O foco desse celular é complicado Galerinha Aqui ó É um carrinho bem Bem Ajeitadinho Por dentro ele tá bonitinho Por isso que eu peguei pra Pra anunciar Porque eu acho que pra uma família Pra alguém que tá querendo um carro Na casa Dos 60 mil Pra uso mesmo Pra trabalho É uma excelente opção O carrinho tá Tá belezinha Todo Ajeitadinho É Você pagando aí 12 mil a menos Que a tabela fique no carro Eu acho que compensa E claro Vendendo sempre na transparência Falando o que foi feito Explicando certinho Como tá Anunciado lá Então Essa é uma novidade Que tá aí Peijãozinho 2008 Tá à venda A Gallup Galera Infelizmente Segue exatamente Do mesmo jeito Nada aconteceu Com a Gallup Tá parada Sem ligar Sem fazer nada Tá bem difícil De conseguir Um tempo Com o Gallup Ele vim aqui Dar uma Dar uma olhada Aqui nela Que eu preciso Que ela volte a ligar Eu preciso Levar ela Pro eletricista Botar os vidros Pra funcionarem Pra eu poder Montar o carro E limpar Essa bagunça aqui Ela precisa Voltar A andar Tá aí parada Ver se a gente Acho que agora Antes da semana santa Não vai acontecer nada Vai continuar assim Desse mesmo jeito E Tá aí Paradinha Como sempre Se você chegou Agora no canal Volta aí Alguns vídeos A gente tem vídeo Da Gallup Desde a época Que começou A reforma dela Ela toda desmontada Nem parecia um carro Toda espatifada E Agora Pro jeito que tá Agora já tá até Com cara de carro Mas por dentro Se você não acompanha Por dentro Ela segue Isso aqui tudo É peça dela Banco Painel Mas por dentro Ela segue desmontada É uma Hyundai Gallup 1999 A versão Deluxe Interculada Esse carro Não usa mais O motor original O motor original Dela Já foi Trocado Bateu duas vezes Na mão do meu pai Era um motor Bem problemático Os donos de Gallup Sabem E aí a gente trocou Botou um motor De L200 Nela Com o mesmo Câmbio automático Original Ela é sete lugares Aí tá um Projetinho em andamento Aí Motor tá ok Falta revisar a elétrica Falta ver suspensão Que tá um problema Revisar o câmbio E Continuar o projetinho Aí A gente tem todos Os embleminhas Tem tudo pra botar nela Mas Só depois que ela Voltar a ligar Que ela estiver funcionando A gente vai dar Seguimento aí Na Na reforma Tuingão da massa Tá aqui Tuingão da massa Não acontece nada Não quebra Não dá trabalho Não dá dor de cabeça Mas também Nunca mais eu fiz nada Nele É Deixa eu ver se as coisas Melhoram aí As coisas melhoram aí Próxima coisa Próxima coisa que Eu quero fazer no Tuingo Seria pintar ele Todo Todinho 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 Refazer a pintura Toda É Tuingo A pintura dele É bem Feinha esse capô Esse carro já foi Batido de frente Galera Eu comprei sabendo Aí tem Massa Plástica A pintura Tá feia Tem esse pontinho De ferrugem Que tem desde Quando eu comprei Aí ele Nem aumenta Nem diminui Lógico E aí eu tenho que fazer Também E pintar Todo E se um dia der Minha vontade O sonho é botar Um ragway Aqui Botar um teto solar Em cima Daquele de lona Que ele saia Originalmente com um desse Só na Europa No Brasil Ele não veio não Mas aí tem uma empresa Em São Paulo Ragway Que coloca Coloca em Fusca Em Tuingo Coloca nesses carros Assim Fica bem bonitinho É É uma vontade Que eu tenho De fazer O HB20 HB20 também Não dá nenhum estresse Pra gente HB20 É o carro Da minha esposa Ela comprou Esse carro Zero Quilômetro Ele tá bem Maltratadinho assim Tá vendo Nunca vi um polimento De farol A pintura também Tá bem maltratadinha Mas assim Mecânica impecável Todo certinho Deixa eu ver se tá aberto Tá O que é que eu quero fazer No HB20 É Forrar aquele volante Que é crônico Tá horrível Tá vendo Forrar de couro Trocar a coifa dali É o que precisa fazer Aqui dentro Polir o carro inteiro E revitalizar os faróis É o que eu quero fazer No HB20 Essa novidade aqui Vocês tão vendo Enorme Enorme Foi no nosso passeio Da cabaronga Tá imenso Esse arranhão Eu não tô tão preocupado Porque eu tô achando Que é superficial Falei com meu amigo De gogó Pra gente lavar E passar uma pasta Nessa lateral dele aqui Eu acho que vai sair Não fez funda Tá vendo Não foi galho Passando Não fez funda Na pintura Só superficial com a poeira Eu acho que vai sair Mas Ele tá bem maltratadinho Eu tô precisando Dar um carinho Nesse carro Dar uma polida Nele todo Revitalizar os faróis Ele fica novinho 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 Esse carro é muito novo Nunca bateu Nunca teve nada Isso aqui É Quem tem HB20 Sabe que é crônico Esse para-choque aqui Ele desencaixa mesmo Esse aqui foi no meio fio Desencaixou Ficou assim Solto pra fora Eu levei pra refazer Fez Só que já tá soltando de novo Aí tem que refazer Isso aqui também Mas não vou mexer por agora não Deixa assim Só pulir Revitalizar farol Forrar volante Ele fica Show de bola HB20 No mais É o que tem essa semana aqui Na loja É isso É Amanhã Esse vídeo vai ser da semana inteira As coisas que aconteceram Relacionadas a carro Amanhã A gente vai pra feira Ver as opções de compra de carro De ir pra Leno E se Rubinho tiver alguma atualização Do Honda Accord Ele vai me mandar vídeo Eu vou botar aí pra vocês Então acompanha aí Que vou mostrar a semana todinha pra vocês Dos projetinhos e dos carros aqui no canal Uma eternidade depois Galera Hoje é sexta-feira Feriado Semana Santa Inclusive de manhã A gente foi pra Monte Alto Gravei tudo Vai ter vídeo pra vocês também Mas deixa eu mostrar A revitalização de farol Que eu fiz no HD20 Mostrar como é que foi Você lembra aí De como tava Como tava Antes né Deixa eu mostrar como ficou agora Ó Esse aqui É o lado que ficou Menos bom Vocês lembram como tava Esse farol Tava todo encrostado É um negócio amarelo Feio Vou deixar em algum lugar Pra vocês verem a diferença E esse aqui Pra mim Parece que trocou o farol Ficou tão farol novo Ó Como ficou o farol desse carro Ó A diferença Que ficou o farol desse carro Feito serviço com um rapaz Aqui em Pirais E eu Cem reais só É brincadeira Porque ele me deu um desconto O valor Não tô dizendo que o valor é esse Se você for fazer com ele Mas Velho Parece que eu troquei O jogo de farol de carro Levantou demais meu carro Aí agora Tá agendado pra Já 10 de abril Polimento Nele inteiro Como aquela lapiada Que vocês lembram Na Na caboroga Mas já melhorou muito A aparência do carro Dois mil anos depois Galera Outro dia já Hoje é Primeiro de abril Meu aniversário inclusive É Tá um bagunço o vídeo Então quando eu era um corte É uma coisa Esse vídeo eu comecei a gravar Antes da Semana Santa E aí eu percebi que nunca mais tinha soltado conteúdo mostrando os carros nem nada E aí comecei a gravar Tô editando Pegando uns trechos De alguns momentos assim E vai ter vídeo Vai ter vídeo de carro De qualquer jeito É eu percebi que eu não mostrei o arranhão Como é que ficou o arranhão da Da caboronga Do vídeo da caboronga E aí se você não assistiu Assiste lá Vou deixar em algum lugar Pra você ficar Assistir Tá muito engraçado o vídeo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Como é que ficou Depois da lavagem Eu fiz lavar só Ó galera Aqui foi só lavagem Agora o carro já tá sujo de novo Mas o arranhão praticamente sumiu Tá vendo Ele era bem superficial mesmo Era galho Coeira E aí ele Ele sumiu Tava bem marcado Mas com a lavagem Já saiu Só que de toda forma Tá agendado o polimento do carro Que ele já tá precisando Os faróis a gente já fez Ficaram bons de novo Mas o carro tá precisando de um polimento Tá agendado Com meu amigo de govó Pra dia 10 Se eu não me engano Eu Tô saindo agora Vou Vou malhar Vou pra academia E Depois vou na loja Vou mostrar pra vocês Uma novidade lá Lembra nosso motor de Nosso motor do Lava Jato É Que já apareceu aqui em outros vídeos Eu fiz um negócio Eu fiz um rolo Eu botei pra vender na verdade né Porque é um motor Um motor caro E um motor industrial Que tem que tá sendo usado O tempo todo Usado e engraxado E ele tava lá parado O que ia acabar estragando Então eu fiz um rolo Peguei um motor menor Uma máquina de Lava Jato menor Já que eu não trabalho mais Com lavagem de carro Peraí Deixa eu entrar no carro aqui E continuar falando com vocês Que eu tô cheio de coisa na mão Sim O motor Que eu tinha Era um motor industrial Ele É profissional né Ele é feito pra usar Lavar muito Passar o dia trabalhando E tudo mais Diariamente tem que ser engraxado Tem as engraxadeiras Pra você fazer E ele parado lá A probabilidade dele estragar Era muito grande Porque eu praticamente não usava De vez em quando Quando chega um carro novo Na loja Eu passo uma água e tal Mas nada pesado Então tava ali um dinheiro parado Eu fiz um negócio Peguei um dinheiro na volta E peguei um outro motor Um motor Uma Lava Jato Eu vou mostrar pra vocês lá Boazinha também Menor Muito menor Mas atende ao que eu preciso Tem a espumadeira Que é legal Pra passar uma água no carro E eu vou mostrar pra vocês Quando eu for lá na loja Vou malhar agora Vou malhar Depois vou na loja E vou mostrar uma novidade Que eu ganhei De presente de aniversário Vou mostrar pra vocês Show de bola Daqui a pouco eu mostro Galera Decidi vir na loja Primeiro Que eu mostro logo pra vocês Tudo que eu tento mostrar Depois eu vou pra academia E aí eu malho até Próximo de meio dia Eu vou pra casa Já almoçar Deixa eu mostrar pra vocês A... Vocês percebem É... A imagem assim Não fica tão ruim Tá vendo? É... Pô Mas ela A principal problema De gravar com esse celular É a estabilização da imagem Tem hora que o foco Se perde e tudo mais Só que agora Eu vou ter que fazer Alguns vídeos Usando ele Porque... Eu não sei se você perceberam A diferença No vídeo anterior Do Monte Alto Eu gravei com a GoPro Em 4K A imagem tá Show de bola Só que Eu tô percebendo Que quando eu vou editar Pelo É... O da Caboronga Eu gravei com a GoPro Só que na imagem Normal Só que quando eu edito Eu não sei se tem alguma relação Não... Talvez me corrijam Quem entende de audiovisual Aí Quando eu edito Pelo celular Esse aparelho aqui É um Xiaomi Redmi 12S É... É até um telefone Razoável Entendeu? Mas quando eu editei Eu percebi que a imagem Do vídeo Não ficou tão boa Até o momento Que as folhas Você vê assim Um pouco diferente E tal Aí o último Eu gravei em 4K Quando eu tentei editar Pelo celular Por esse celular Não deu certo O celular não consegue Carregar os vídeos Não dá certo Aí eu editei Pelo MacBook Aí foi tranquilo Fiz a edição A imagem ficou excelente Só que No... No... No meu... O meu presente de aniversário Minha esposa perguntou Você quer ganhar o que? E eu tava precisando De um microfone Lá pela Pra fazer as gravações externas E não ficar captando Tanto ruído Ela me falou pra escolher Eu selecionei O microfone que eu queria Certinho Mandei o link pra ela Depois que a gente É casado há muito tempo Galera As coisas ficam assim Viu? O negócio de ficar assim Ah, surpresa não Você ganha o que você escolhe O que você tá precisando E vice-versa Aí ela me deu Microfone show de bola Show de bola Show de bola Só que eu comprei Crente que ele servia Pra iPhone Pra Android E na GoPro E ele serve na GoPro Só que pra ele servir Precisa de um adaptador Eu só fui descobrir isso depois Assistindo o vídeo Que ele precisa de um adaptadorzinho Pra encaixar Um adaptador próprio Da GoPro Só o adaptador Custa R$ 500 Ou seja Por enquanto Não vai rolar Usar esse microfone Na GoPro Mas eu já fiz o teste Com ele no celular E fica show de bola Eu vou mostrar pra vocês Aqui Vou gravar um vídeo Usando eu Pra vocês verem Como funciona legal Como é diferente Mas antes disso Deixa eu mostrar o motor Que foi o que eu ia mostrar pra vocês Eu já me embolei Tudo aqui Pera aí Vou mostrar o motorzinho Do que é o que eu fiz Turingão Peugeot É a Gallup Tudo do mesmo jeito Eu vou botar um adaptador Pra conseguir segurar o celular No suporte da GoPro O negócio Ele levou Ficou bom pra todo mundo Tá aqui o motorzinho Tá faltando só a champuzera Ele vai trazer pra mim Ele disse que vai trazer depois Dá pra gente lavar um carrinho Quando precisar Chegar um carro novo Dá pra gente continuar Fazendo nossas coisinhas E receber Uma teteiazinha de volta Vou ver se eu consigo Hoje ainda Eu gosto De lavar carro Hoje ainda Passar uma água Na HB20 Mostrar a vocês Se o rapaz trouxesse A champuzera Era melhor ainda Que eu mostrava Como funciona Show de bola E agora Eu vou fazer um testezinho Rápido Com o microfone Pra vocês verem Como fica legal Galera A loja tá assim Assim De capa de chuva Porque final de semana Choveu Mas tá desse jeito Aqui assim Tudo Fechado Parado Que hoje É segunda-feira Mas é meu aniversário E eu não vou trabalhar No meu aniversário Vim aqui gravar Essas coisas pra vocês Vão malhar Mas trabalhar Eu não vou Não tinha nada Agendado pra hoje Nenhum cliente Nem nada Então Estou me permitindo Essa folga hoje Aqui é o microfonezinho Que eu falei com vocês Eu vou até deixar O link dele aí Na descrição Se você se interessar Clica Compra Primeiro vê aí o teste Assiste até o final O teste que eu vou fazer Se você gostou Você compra Que é Show de bola Viu Deixa eu abrir a caixa Aqui pra vocês verem Funciona muito legal Eu achei o custo-benefício Muito bacana Não é caro Claro que tem aqueles profissionais Que são caríssimos De outras marcas Mas esse aqui É uma marca genérica Eu olhei E pesquisei Pelos Pelos comentários E Atende muito bem É Eu não estou conseguindo Não sei fazer esse negócio De unboxing não De abrir com a mão só Peraí Atende muito bem A necessidade Aí ele vem o que? Vem esse receiverzinho aqui Um receiver E os dois microfones Sem fio Aí você pluga Ou no seu iPhone Esse lado aqui E o problema do celular É esse O foco Ou no seu iPhone Ou no seu Android Tipo C né Ou então No computador Ou no seu dispositivo Que tiver entrada P2 Você pluga Aí você liga aqui E depois você ligou aqui O microfonezinho Ele parei automaticamente Dá pra ter duas pessoas Ao mesmo tempo conversando Bate um papo legal É show de bola Eu vou botar o celular Num tripé aqui E vou fazer o teste Sem o microfone E com o microfone Pra vocês verem a diferença Ó Vamos lá Aqui eu estou gravando Sem microfone Eu vou me afastando E vocês vão vendo O quanto vai conseguir ainda Continuar É Ouvindo a minha voz Beleza? Deixa eu dar uma ajeitada Aqui no No tripé Pra vocês não ficarem tortos Aí Vamos lá Vocês conseguem me ouvir ainda Bem daqui Pra distância E agora Vou pra Trás do carro É Ver se vocês verem a me ouve Eu estou a uns Acho que já dá uns Dez metros de distância Não sei o quanto vocês Estão me ouvindo Estou falando Com um tom de voz Normal agora Estou falando Como se eu estivesse Conversando com alguém Talvez vocês não estejam Ouvindo Estejam ouvindo Mais nada Estou vindo pra cá Agora Eu tenho 15 metros É E não sei se vocês Estão me ouvindo Estou voltando Agora falando Com o meu tom de voz Estou falando E Voltei Agora Agora a gente vai fazer o teste Com o microfone Agora eu estou fazendo o teste Com o microfone O microfone já está aqui A luzinha verde Acesa Já pariu E Agora eu vou começar A me afastar Mesmo jeito que eu me afastei Do outro Pra ver O quão vocês vão Conseguir Continuar me escutando Aqui foi o primeiro ponto A uns 10 metros De distância Estou aqui Não sei se vai estar muito alto Se vai estar muito baixo Eu estou tentando manter O mesmo tom de voz Que eu estava Conversando Sem microfone Pra não falar nem mais alto Nem mais baixo Agora eu vou pra trás Do outro carro Aqui Aqui já deve ter Uns 15 metros Também Continuei falando É Não sei se Se já cortou Vou me afastar mais Porque eu não sei Qual é a distância dele Pra ver se ele corta Se ele dá algum sinal Estou falando normal Agora eu vou voltar Me aproximando Com O microfonezinho Pareado Funcionando E Vamos ver se deu Diferença É Desde já Agradecer a senhora Teste Motos Muito obrigado Pelo investimento No canal Sem microfone De novo galera Eu estava assistindo Os vídeos Eu acho assim O custo benefício Excelente Excelente Pelo preço Ele atende Bem demais Ao que ele Promete Fica super distante E continua Eu estou ligando O Twingo Porque Como eu não vou vir Aqui de tarde Ele passou o final de semana Sem ligar Pra dar uma ligadinha Na ele Por conta da bateria Nossa Quase Não vale Será que não vai ligar? Ei Já É galera Tem que fazer uma Chupetinha Topo 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 Não estou a fim De fazer isso agora Vou desligar a bateria E vou fazer isso amanhã Como eu estava falando Ele fica super distante Capitando som De boa Agora eu acho Que a voz Fica mais limpa Quando vem direto Do microfone Do celular Assim quando eu estou de perto No microfone No microfone O lapela Ela fica meio Não sei Acho que se eu falar muito alto É capaz de distorcer Talvez se eu colocar Aquele Aquele negocinho Que tem umas peninhas Sabe Tipo uma espuminha Na ponta Melhore Mas Pouca coisa também Achei muito bom o som Gostei pra caramba Indico demais Quem estiver precisando Vou deixar o link aí Na descrição Deixa aí Clica Compra Vendedor seguro Pode comprar Sem medo de ser feliz E aproveitar Olha como fica escuro A recomendação Acabei fazendo a chupeta E não mostrei a vocês Mas Todo mundo aí Sabe como é que faz Uma chupeta Sabia não Não tem mistério não Liguei o Twingão Aproveitei que o Peugeot Estava aqui Fazer esse Peugeot É um carrinho massa Eu gosto de carro De Peugeot Ou é um carrinho gostoso De dirigir Bota ele aqui pra frente Pra fazer a chupeta É um carrinho gostosinho mesmo Mas oportunidade boa galera Pra quem tá querendo Um carro barato Ai Pera aí que vocês vão Travendo a parede agora Abaixo do valor de mercado Somzinha boa O O dono trouxe Eu peguei com o dono Aquele tampão ali Não sei se foi Quarta-feira ou quinta Aí botei dentro do carro O carro tá cheirosinho Cheirinho de carro Higienizado Gostosinho Só que aquele tampão ali Tá com um fedor De mijo de gato Sei lá o que de acho é Aí tirei Deixar ali no Deixar no sol ali hoje Coitado que hoje tá sol Deixei ele ali Mas pensa num carrinho massa Esse Peugeotzinho Gostosinho Direçãozinha elétrica Tudo maciozinho Camilozinho automático Carrinho silencioso Gostosinho de dirigir Gostei mesmo Ele tem uma cara de carro De família né Uma perua zona assim Bem tiozão Mas Tô falando de Dirigibilidade e conforto Não tô falando de design não Design Eu gosto mais Ou de um sedanzão Ou de um carrinho exótico Carrinho pequenininho Vou até ele na vaga aqui Acabou que eu vim pra cá Já me atrasei E não fui malhar Agora já tenho que ir pra casa Almoçar O carro tá bem empoeirado Galera Ele Na hora que eu botei no sol Ali que vi Eu também não passei Espanador nele hoje Também não sei se vou passar Mas ele tá precisando lavar Tem que dar uma lavada Nesse carro Ver se eu lavo ele O Twingo Hoje de tarde Vou ver como é que tá A programação de Paloma Se o Paloma for trabalhar Eu não tava planejando Trabalhar hoje né Que é meu aniversário Mas eu venho aqui pra loja Boto um som Fico lavando esses carros E tomando uma cerveja Aí eu vou mostrando tudo pra vocês Tchau Me diz se não é o ronco da nave Mais louca que você já viu na vida Fala sério Chegando o dia Outro dia já galera Hoje é Terça-feira Dia 2 de abril Tô aqui na loja E eu acho que o vídeo Vai ficando por aqui mesmo Sem muitas atualizações Pra vocês Essa foi a atualização Semanal Dos carros aqui da loja Porque sim senhores Esse é um canal De conteúdo automotivo A gente agora tá com vlog Tá com gameplay Tá com tudo Mas começou como um canal De conteúdo automotivo É porque conteúdo de carro É Como é que eu vou dizer Pra ser gerado Às vezes é mais dispendioso Pra você fazer qualquer coisinha no carro Você gasta um dinheirinho Gasta alguma coisa E aí Tá meio parada a situação Ultimamente Então resumão agora A Galo persegue do mesmo jeito Tuingão tá aqui ligado Do mesmo jeito Tamo com esse Peugeot 2008 Na loja Tá aqui pra venda Carro de cliente O HB20 A gente fez a revitalização do farol O Honda Accord O projeto de Rubinho Segue parado Foi você com ele ontem Na academia Não fizeram nada No carro ainda O carro tá exatamente Do mesmo jeito Então é isso Essa é a nossa atualização Semanal Eu poderia dar um grau Nos carros agora Hoje o dia Tá até nublado Pra lavar aqui Testar nosso motorzinho novo Mas aí o vídeo Vai ficar muito longo Isso fica pra um próximo vlog De carro Então muito obrigado Pra você que assistiu até aqui Se você não é inscrito ainda no canal Se inscreve aí no canal Deixa o seu like E ativa o sininho Pra você receber notificação Toda vez que eu fizer vídeo novo Valeu Muito obrigado Tamo junto E até a próxima E até a próxima